Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e nesse vídeo mostrando, né, todos os 5 locais dos artefatos alienígenas da quarta semana dessa sétima temporada. Todos os locais já estão mostrando aí na tela, né, marcando em vermelho, é bem fácil você encontrar, mas agora eu vou entrar no jogo, né, mostrar os locais exatos para vocês se localizarem melhor. Ó, começando aqui em Alameda Arborizada, a gente pode encontrar um artefato bem no centro da cidade, tá? Ó, vai ter aqui essa construção, né, que é o mercado, e bem aqui na frente, nessas prateleiras, vou dizer assim, vai ter embaixo de uma delas esse artefato, só você vir aqui e coletar, muito de boas. Não muito longe daqui, no Bosque Choroso, vocês podem encontrar o segundo artefato que fica na cabana média, tá? Ó, bem no centro aqui do local vai ter essa cabana que é bem grande, e do lado dela tem essa cabana um pouco menor, é só você entrar por aqui e vir aqui, ó, pro canto direito, o artefato vai estar aqui em cima, é só você construir uma escadinha e pegar também, muito tranquilo. No Lago da Preguiça, a gente pode encontrar o terceiro artefato aqui da quarta semana, eu já tô chegando aqui, ó, no Lago da Preguiça, que fica no norte da cidade, tá? Porque, tipo assim, o sul da cidade é aqui nessa casa, né, com essa piscina bem grande, e no norte da cidade, subindo aqui, atrás dessa casa amarela de número 2, vai ter essa pequena construção, e entrando nela, ó, dentro aqui vai ter o terceiro artefato, também muito tranquilo, o quarto artefato fica na doca desleixada, eu não vou cortar o vídeo, né, pra vocês localizaram melhor, assim fica mais fácil de vocês coletarem os artefatos, olhem só, tô chegando aqui na doca desleixada, que fica no lado direito do mapa, e a gente pode encontrar o artefato atrás aqui desse galpão azul, ó, esse galpão azul vai ter aqui na parte de trás, ó, bem aqui no cantinho, no cantinho, embaixo da escada, esse artefato alienígena, e o último artefato da semana 4, fica aqui em cima, né, no norte do mapa, em Chaminés Chamuscantes, tá, tô chegando aqui em Chaminés, vocês podem encontrar o artefato também muito tranquilo, que fica mais ou menos aqui no centro do local, ó, vindo aqui no centro, do lado aqui dessa construção de número 4, vai ter aqui no lado de fora esse artefato, é só você construir uma escada também, coletar ele bem de boas, tá, então tá aí na tela, né, os 5 locais dos artefatos dessa semana 4, que você pode coletar, né, e tentar aprimorar mais ainda o seu quimera aí na sua conta, né, então é isso, se você gostou, deixa o likezão, porque me ajuda muito, e se você quiser me apoiar na loja colocando o código VAGABITO, eu vou ficar muito grato mesmo com o seu apoio que você tá dando aqui pro canal, tá, então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!